E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Salles. Sejam bem-vindos os no-ratos aí, quem acabou de chegar e não conhece o canal. Vou me apresentar pra vocês, eu me chamo Raulana. O Brechó Salles é um brechó aqui do Paraná, tá pessoal? Nós temos uma loja física. Gente, vocês não estranhem esse fundo aqui hoje, porque eu não tô gravando na loja hoje, tá? E não estranhem os latidos do cachorro, porque eu tô na minha casa. Eu tô gravando da sala da minha casa hoje pra vocês, tá bom? Por isso que tá diferente. Tá até mais clarinho hoje, né? Vamos ver se ficar com a qualidade boa de foto aí, de repente a gente começa a filmar em casa também, tá bom? Então pra você que é novo aí, eu vou deixar meu telefone aqui no cantinho, vou deixar o Instagram também pra quem quiser tá acompanhando a gente no Instagram, tá? As negociações, pessoal, são feitas através do WhatsApp, tá bom? A gente envia pra todo o Brasil, tá? Fazendo sacolinha também, quem quiser fazer a sacolinha. Quem tiver dúvida de como funciona a sacolinha, manda no zap lá pra mim, que eu esclareço tudo, tá bom? Quem quiser que eu calcule o frete de acordo com os quilos pra sua cidade, calculo também, tá? Um exemplo, você vai passar o seu zap pra mim e eu vou calcular quanto que ficaria pra mim te mandar um quilo de roupa, ou dois quilos de roupa, três quilos de roupa pra sua cidade, tá bom? Porque o correio cota através de quilos, tá pessoal? Em breve eu vou estar querendo fazer um convênio com o transportador ainda, ainda não tem nada certo, por isso eu não vou falar nada pra vocês. Mas vamos ver aí o que tá compensando mais, se é o correio ou se é a transportadora pra vocês, tá? Pra ter uma comodidade melhor aí pra você estar adquirindo as coisinhas com a gente, tá? As nossas peças, tá bom? Eu vou mostrando a peça, falando a numeração, né? Um exemplo, essa aqui vai ser a peça 1 hoje, tá? E vou falando o número dos garimpos e quando você for solicitar a peça pra mim, se possível, você manda uma fotinha. Um exemplo, eu tô mostrando aqui, você pausa o vídeo, dá um printzinho e manda lá pra mim, tá bom? Que eu vou estar te falando se ela vai estar disponível ou não. Quem tiver dúvida de como a sacolinha funciona, não esquece, manda lá no zap pra mim. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo não, tá gente? Vou responder com todo carinho lá pra vocês, tá bom? A gente tá aqui pra atender vocês, beleza? Gente, eu recebo através de PIX, boleto ou depósito bancário, tá pessoal? Por enquanto, eu tô podendo oferecer essas três opções aí pra vocês. Se você quiser estar fazendo a sacolinha e reservando as peças, a reserva é feita mediante apagamento, tá pessoal? Você paga pra mim estar reservando no seu nome e você vai vendo os vídeos conforme você vai escolhendo as roupas até a hora que der uma quantidade legal aí que você quer que eu mando pra você. Você só vai pagar o frete quando eu for mandado aí, tá bom? Você paga antecipado, né? Pra mim poder estar deixando reservadinho aí pra vocês, tá bom? Eu preciso, gente, ter um capital pra mim poder trazer cada vez mais novidades pra vocês, tá bom? A minha mãe, ela compra roupa praticamente toda semana. Então, a gente precisa aí de um capital de giro pra tá movimentando aí, trazendo as roupinhas pra vocês, tá bom? Essa aqui vai ser a primeira peça. Tá lindinha essa aqui, gente. Ela vai vestir um tamanho... Acho que vai vestir até um G aí, tá pessoal? Um G pequeno aí, ela vai vestir bem legal. Ó, tem esses detalhes de estrela aqui, ela tá numa cor azul marinho. Ela tem dois bolsos grandes aqui na frente. Isso aqui é uma peça vintage, tá pessoal? Isso é um exemplo das peças que eu trabalho lá no Instagram, tá bom? Os precinhos lá são um pouquinho diferenciados porque essas peças são mais difíceis de encontrar, tá gente? Ó, tem bolsos atrás também. É bem diferente essa peça, tá pessoal? Eu acredito que ela tem aí seus 20 anos ou mais e ela tá super conservada, gente. Pra quem gosta desse estilo de roupa, maravilhosa, tá? Ó, ela é igual a linha Polo, tem um decotinho aí. Tá maravilhosa, veste até um G aí, tá gente? Um Gzinho. Essa tá saindo por 20 reais, tá pessoal? Essa foi a peça 1. Gente, acho que hoje eu vou me perder menos, tá? Porque a minha mãe falou pra mim colocar umas etiquetinhas aqui com os números da peça pra mim não me perder. Porque, como vocês já perceberam, eu sou meio avoada, né? Ó, essa aqui é a peça 2. Gente, essa peça é de marca. Essa aqui é da Calvin Klein, ó. Aproximar aqui pra vocês verem. Ela é originalzinha da Calvin Klein, tá pessoal? Ela tá num tamanho P. Ela é tipo um bolerinho, tá gente? Ela vai ser assim um bolerinho preto e ele é veludo. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí, mas ele é um veludinho. Então, gente, tá praticamente novo, tá? Tá lindinha essa peça, apenas 20 reais. Da Calvin Klein, o original. Essa foi a peça 2. Se eu esquecer de falar o valor, alguma coisa assim, eu vou deixar na descrição pra vocês, tá bom? Essa aqui vai ser a peça 3. Esse sobretudo aqui, lindinho. Ó. Bem lindo mesmo. Ele é tipo uma lã... Não é lã, é aquele acrílico. Aquele tecido que imita a lã. Gente, na etiqueta, ele tá informando o M, mas ele veste até um 44, tá? Ele veste até um GG. Eu provei ele aí pra ter uma noção do tamanho, ele tem dois bolsinhos aí na frente. Então, ele veste de G a GG, tá bom? Tá bem lindinho esse aqui, tá, pessoal? Ó. Ele tem, tipo, umas coisinhas marrons aqui. Eu achei que fosse sujeira, mas é a lãzinha mesmo, tá? Ele tem uns pigmentinhos marrom. Dá toda a diferença na peça aí também, tá? Ele é todo colorido, todo lindo, tem uns brilhinhos, ó, como vocês podem ver. Essa aqui foi a peça 3 e ela tá custando 28 reais, tá bom? Você que quer tá acompanhando os nossos vídeos aí e não quer perder mais nenhum vídeo nosso, você se inscreve aí no botãozinho vermelho do nosso canal. Gente, se puder deixar o like também, ajuda demais a gente. É, incentiva muito o nosso trabalho aí de tá produzindo os vídeos pra vocês, né? A gente atende vocês com todo carinho, tá, pessoal? É, me deixa muito feliz aí conversar com vocês no zap. Então, vocês deixam um likezinho aí pra ajudar a gente. Compartilha com seus amigos que gostam de brechó. Seus amigos aí que querem comprar, que gostam. Compartilha aí o nosso canal com eles, tá bom? Desde já agradeço muito, pessoal. Essa aqui vai ser a peça 4. É uma camisa. Ela veste até um G pequeno, tá, gente? Um 42 aí. Ó, a estampa dela é de oncinha, né? Umas onças aí, umas flores. Tá bem lindinho, gente. Manga comprida. De botãozinho. Maravilhosa. Gente, ela tem... Ela não é seda, mas ela tem um toque, assim, bem sedoso. Ela é uma viscose. Ela é 100% viscose, tá? Essa aqui tá saindo por 15 reais. Tá maravilhosa, gente. Vamos pra peça número 5. Que vai ser um casaquinho. Hoje tá meio misto as roupas, né? Tá umas roupas de inverno. Tem roupa meia estação também. Ó, esse casaquinho aqui, ele é de lã. Ele é bem grossinho, tá, gente? Bem quentinho mesmo. Ó, a gola dele tá caindo aqui. A gola dele é maiorzinha, ó. Como vocês podem ver. Fechamento por botãozinho. Ele não é comprido, tá, gente? Ele é um casaco de usar, assim, mais justinho, tá? A estampinha dele tá maravilhosa. Ele vai vestir, gente, um M, tá? Eu acredito que um M vai cair melhor nele. Esse aqui tá por apenas 20 reais, tá, pessoal? Tá bem lindinho também. Essa aqui foi a peça 5. E vamos pra peça 6, que vai ser esse casaquinho aqui. Esse casaco marrom. Maravilhoso também, tá, gente? Ele tá indicando um tamanho M. Eu acredito que ele realmente veste um M aí. Bem certinho, tá? Ó, ele tem um cintinho. Tem dois botões aqui. Botão é de pressão, tá, gente? Tem dois botões. Eu vou abrir pra vocês conferirem o forro dele. Ó, gente, o único detalhe que ele vai ter... Ele tem... Deixa eu achar aqui. Ele tem uns puxadinhos aqui, ó. No forro, tá vendo? Ele tem tipo umas arranhadinhas aqui no forro. Mas é só na parte de dentro. Na parte de fora, gente. Ele tá lindo. Tá perfeito. Como vocês podem ver aí. Ele é um marrom escuro. Ele pode tá dando uma impressão que é mais claro por causa da luz, tá, gente? Mas é um marrom escuro e veste um M, tá? Esse aqui tá saindo por apenas 30 reais. Ele é tipo um... Ele é um sintético por fora, tá, gente? Acho que... Não sei dizer que material que é, mas é aquele material que tá usando bastante agora, tá? Ele corta bastante o vento, tá, gente? Tá bem lindo esse aqui. Apenas 30 reais, tá bom? Essa foi a peça seis. Deixa eu aproximar aqui. Acho que tá muito longe. Peça sete, gente. Vai ser esse vestidinho aqui. Roxinho. Ele tá um pouquinho mais escuro que um lilás aí, tá, gente? Pouca coisa mais escura. Ele é de lãzinha, ó. Como vocês podem ver. É um vestido tamanho M, tá, gente? Só que ele é um vestido curto, tá, pessoal? Ele não é um vestido longo. Isso aqui é bom pra você tá usando com uma leg, né? Pra tá cobrindo aí, porque ele é bem curto, tá? Ele vai ficar bem acima do joelho aí, tá bom? Pra uma pessoa mais alta aí, ele vai ficar bem acima do joelho. E ele veste um M e fica lindinho, gente. Maravilhoso. Esse aqui tá custando só 20 reais. A peça oito... Vai ser esse tricôzinho aqui. Lindinho. Olha que cores lindas, gente. Que combinação de cor mais bonita. Ó, ele é bem vazadinho, tá, gente? Esse aqui não é quente. Ele é mais um negócio pra você jogar por cima, né? De alguma coisa. Ele vai vestir até um G pequeno, tá, gente? Ele não é uma vesti-leg, tá? Só se você for bem baixinho aí. Pra mim, ele ficou como se fosse uma... Uma blusa mesmo. Tá? Bem normal aí. Os braços, gente, eles não são tão... Não é tão grossa a manga, tá? Se você tiver o braço um pouquinho mais gordinho aí, eu acho que vai ficar apertado, tá bom? Se tiver o braço, assim, mais ou menos igual o meu aí, ó. Um meio de caminhoneiro. Ele ainda serve, tá, gente? Mas, é... Ele vai vestir aí um G pequeno, tá? Qualquer coisa, você tira dúvida com as medidas lá pra mim, tá bom? Comigo, quer dizer. Você pode tirar as dúvidas lá e eu meço a peça pra você e te passo as medidas certinho, tá bom? Então, essa aqui foi a peça 8 e ela tá custando 20 reais, tá? Gente, eu procuro tá passando a medida pra vocês, porque a gente não trabalha com troca e nem devolução, tá? É... Que gera bastante transtorno, tanto pra gente quanto pro cliente, tá? Então, você que tiver dúvida, que quiser saber bem certinho o tamanho, se você quiser ter uma certeza maior... É... Se vai tá dando certo pra você a peça, você confere as medidas comigo lá no zap, tá bom? Ó... A peça 9 vai ser esse coletinho aqui, maravilhoso. Ele tá num vermelho bem... Bem vivo aí, né? Bem bonito. Ó, lindinho. Ele vai vestir um M, tá, pessoal? Deixa eu ver... A etiqueta não tá falando aqui, mas ele veste um M, tá bom? Ele é um tricôzinho aí de lã, bem lindinho, tá, gente? Apenas 15 esse aqui, tá, pessoal? Aí, se você quiser tá conferindo as medidas lá, só perguntar lá pra mim que eu tiro pra você, tá bom? Se eu não tiver, se eu não tiver em mãos a medida, que nem sempre eu tenho, tá, gente? Às vezes não dá tempo de eu medir, mas eu meço aí, a hora que você requisitar a peça pra mim, eu meço, tá bom? A próxima vai ser esse casaquinho maravilhoso aqui. Ele vai ser a peça 10. A etiqueta tá escondida aqui. Vai ser a peça 10. E ele vai vestir, gente, um M ou um G pequeno, tá, gente? Até 1,42 aí eu acredito que ele veste, tá? Tá bem lindo. Maravilhoso. Ele tem um tecido, gente, que ele estica. E ele é um tecido assim... Ele não é um tecido fino, mas ele é bem maleável. E ele é bem gostoso, tá, gente? É um tecido bem legal aí. Eu não sei dizer qual tecido que é, mas é um tecido muito bom. A estampa dele, como vocês podem ver, é muito linda. Ele não é forrado, tá? Mas ele não precisa de forro também, né? Ele tem um tecido aí legal, não é transparente, nem nada. Ele é um meia estação, tá, gente? Vai vestir aí um M ou um G pequeno. E esse tá custando 30 reais, tá bom? Coisa de primeira, tá, pessoal? O fechamento dele é por um botão só. Ó, como vocês podem ver. O botãozinho é... O bolsinho é falso, tá, gente? Essas bolsas são enfeitinhos, tá bom? Essa foi a peça 10. Vamos pra 11. Que é outro tricôzinho também, maravilhoso. É um croppedzinho, tá, gente? Ele é um tricô cropped. Olha que lindinho. Verde com brilhinho, ó. Maravilhoso. Eu acho que ele vai vestir um P, tá, pessoal? Um Pzinho aí, ele veste. Ou um M, só que um M menor, tá, gente? Ele não pode ser um M puxado pro G. Ele tem que ser um PM, né? A gente sabe que tem umas variações aí das formas, né? Mas ele vai vestir melhor aí um P, tá, pessoal? Esse aqui tá apenas 15 reais. Foi a peça 11. A peça 12 já é uma peça de inverno. Ela já não vai ser meia estação, né? Vai ser esse sobretudo. Maravilhoso aqui também, tá? Ele tá na cor preta. Ó. Ele é mais compridinho, né? Ele tá marcando o M, mas ele veste um G pequeno também, tá, gente? Ele vai vestir um G aí. O G42 aí fica bem confortável, tá? Ó, ele tem três botões aqui de abotoar. Não, dois botões de abotoar. Não, é três mesmo. Três botões de abotoar aqui no começo. E o resto é tudo botão de pressão, tá, gente? O forro dele tá bem legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, as nossas peças, a gente procura tá trazendo peças de excelente qualidade aí pra vocês, tá? Se tiver algum defeitinho, alguma coisa que seja visível, eu vou mostrar aqui no vídeo, tá, gente? Mas a gente procura tá trazendo umas peças bem legais aí pra vocês. Pra vocês ficarem satisfeitos com as compras de vocês, tá bom? Ó. Tá bem lindo. É aquele material que o pessoal tá usando bastante agora também, tá? Ele é bem maleável assim. Ele é quentinho, tá, gente? Gente, o único probleminha desse casaco é muito simples de resolver. Ele vai ser... Ele não... Os bolsos dele tão furados, tá? Se você mandar costurar aí, dá uma reforçadinha nos bolsos, vale muito a pena, tá, gente? Não é uma peça, assim, que mereça ser desperdiçada por causa desse detalhe, tá bom? O resto, ele tá perfeitinho, ele tá bem bonito mesmo, sobretudinho aí. E esse aqui tá custando 30 reais, tá, gente? Essa foi a peça... Já me perdi aqui de novo, peça 12, tá, pessoal? Peça 13. Vai ser uma camisa. Uma camisa fininha aí. Ela tem um certo nível de transparência, tá, gente? Ela tá numa cor bem linda, ela tá no meio termo aí, ela não é nem um rosa e nem um laranja. Ela tá entre meios dois. Bem clarinho, uma cor bem clarinha, tá? Tá muito linda, tem esse detalhe aqui na frente. Ele é vazadinho aqui nas costas, ó, como vocês podem ver, tem um detalhe aberto. Tem um botãozinho lindinho aqui, ó. Bem gracinha mesmo. E o mais lindo dessa peça, gente, a manga. Olha os detalhes em renda, que maravilhosa essa peça, gente. Muito linda. Ela vai tá num tamanho aí, pessoal. Eu acredito aí que ela vai vestir um M. Ela vai vestir um M, tá, gente? Um M ou até um G pequeno, um 40 aí, ela serve legal, tá bom? Até um 40. Mas tá muito chique essa peça, gente. Por apenas 15 reais você pode estar adquirindo essa peça. Essa aqui foi a 13. Vamos pra 14. Que vai ser esse coletinho jeans aqui. Tá bem bonitinho também, gente, ó. Os botõezinhos deles são brancos, ó. Bem gracinha mesmo. Aqui ele não tá gasto, tá, gente? Ele faz parte do modelo da peça, ó. É um jeans mais lavado aqui. E mais lavado nas bordas, como vocês podem ver. Ele tem botão de pressão e ele é de amarrar. Ele tá num tamanho Pzinho aí. Apenas 12 reais esse aqui, tá, gente? Tá bem bonitinho também. A peça 15 vai ser esse casaquinho aqui. Bem lindinho. Gente, olha que diferente essa peça. Olha a estampa dele. Ele é bem vermelhinho, tá? Um vermelho destaca bastante aí. Ele tem dois bolsos na frente. E ele vai vestir, pessoal... Eu acredito que ele vai achar um GG, tá? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Mas ele vai vestir um GG aí, porque eu visto GG, tá? Eu visto até um 44 aí. Ó. Ele ficou bem... Bem legal aí pra mim. Bem certinho. Ele é um tecido, assim, que ele não vai ser... É aquele tecido quente, tá, gente? Ele vai ser uma estação também. Ele não possui forro. Me parece que ele foi... Aquelas roupas feitas por costureira, sabe? Que é mais, assim, caseiro. Mais manual, assim. Mas ele tá bem lindo, tá, gente? Ele é uma peça muito diferente pra você ter aí. Que você tá usando nesse inverno, tá bom? Muito lindinho. Apenas 18 reais, tá, gente? Ele vai vestir até um GG. A próxima peça, peça 16. Vai ser uma peça bem diferente também, tá? Deixa eu arrumar a gola aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ele parece um poncho. Mas ele não é um poncho, tá, gente? O poncho, ele não tem essa... Essa borda tão... Tão estreitinha, tá? Ele tá lindo. Ele tem uma golona aqui, ó. Que ela vai ficar meia boba. Você dobra ela aqui. E ela fica... Deixa eu arrumar aqui. E ela fica meia... Bobinha, né? Quando você veste. É uma peça bem diferente também, tá? Tecozinho aí. De lã. Bem bonitinho. Ó. E ele tem esse diferencial aqui, que é esse regulador, ó. Você pode dar um lacinho, você pode apertar ou afrouxar aqui a cintura, tá, gente? Ele vai vestir até um G aí, tá bom? Se não me engano, eu tava falando M na etiqueta dele. Não, eu não tô vendo a numeração aqui, mas eu acredito que ele vai vestir até um G, tá, pessoal? Um G pequeno aí, eu acho que ele veste legal, porque ele é de usar mais soltinho, né? Tá bom? Esse aqui tá saindo por 20 reais. Tá bem em conta também. E vamos pra peça 17. Que vai ser esse colete maravilhoso aqui também. Ó. Gente, ele tem um recorte muito chique, ó. A parte da frente dele tem um recorte bem diferente. Ó, ele tem esses detalhes aqui de bolso. Mas não é bolso, tá? Esse é falso. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. É bom que, ó, ele tá bem estiloso, gente. Por quê? Porque a parte de trás ele é mais curtinha, né? E a parte da frente fica mais recortado aí. Ele fica lindo, gente, pra você usar com camisete, pra você usar com uma camisa de manga curta, né? Mais justinha aí, fica lindinho. Pra usar com jeans, pra usar com calça social também fica bonito. É uma peça que dá super destaque aí pra sua roupa, pro seu look, né, no caso. Tá bem lindinho esse aqui, gente. Doze reais esse aqui. Peça 17. Vamos pra peça 18. A peça 18, gente, vai ser tipo um cardiganzinho. Mas a diferença é que ele não tem botão, ele não tem fechamento, ele é de usar aberto. Ele tá numa cor, assim, uma cor bordô, né? Ó, tá bem lindinho. Ele é mais fininho, tá, pessoal? Ele vai vestir aí um P, eu acredito, tá, gente? Porque os bracinhos dele é bem fininho. E ele não cede tanto, tá? Ele cede bem pouco a peça. Então, eu acredito que um P aí vai vestir legal nele, tá? Porque ele é de usar um pouquinho mais soltinho, né? Ele usa abertinho aí. Esse tá por quinze reais, tá, gente? A peça 19. Lembrando que se você tá gostando aí, que tá acompanhando o nosso canal, se inscreve aí, compartilha com seus amigos, dá um joinha pra ajudar a gente. Ó, a peça 19 vai ser essa aqui. Hoje, se não me engano, são 21 peças, tá, gente? A 19 é essa aqui. É uma blusinha bem linda. Ela tem uns detalhes de buraquinho aqui, ó. Ela é vazadinha. Ela é um tecido bem fininho, tá, gente? Ele é bem fresco, apesar dela sair de manga comprida. Ele é bem fresquinho, tá? E ele vai vestir até um GG, tá, gente? Com 44 ele fica bem legal aí. É uma cor muito linda, é tipo um nude, né? Clarinho aí. Muito linda mesmo. Ela lembra aquele tecido da Trifil, né? Muito bom, de excelente qualidade esse tecido aqui, gente. Ela tá por apenas quinze reais, essa foi a peça 19. E temos um outro casacão importado aqui pra vocês. Gente, olha a cor desse casaco, que linda a estampa dele. Ele é pura lã, tá, gente? Uma lã bem grossinha aí. Tá com essa estampa bem bonitinha. Esse aqui foi feito nos Estados Unidos, tá, gente? Ele é importado. Ele veio de fora. Tá muito lindo esse sobretudo. Esse aqui é o sobretudo, tá, gente? O sobretudo mesmo. Pensa num negócio quente. Esse aqui é pra frio mesmo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, esses estados que são mais frios aí. Tá muito bom de você estar adquirindo um sobretudo desse com a gente. Ó, vou vestir pra vocês verem. Ele é muito elegante, gente. Muito elegante mesmo. Ele tem bolsos aqui na frente. Tá bem lindão esse aqui, tá, pessoal? Por apenas 69, tá, gente? Se você for tá comprando numa loja, um casaco desse, é um absurdo, pessoal. Um absurdo mesmo. Ó, forrinho dele aí pra vocês estarem vendo. Ele tem um pequeno descosturadinho aqui, mas é muito pequeno, tá, gente? Uma coisa bem, bem simplesinha aí. Tá muito lindo, gente. Ele é até um pouquinho pesado. Ele é lã mesmo, bem quentinho. Apenas 69, tá, pessoal? Ele vai vestir um GG aí tranquilamente, tá bom? Ó. Ele vai fechar certinho aí pra mim. Então, eu acho que ele vai vestir um 44. Até um 46 aí, eu acredito que ele veste legal, tá, gente? Tá por 69. O último, que vai ser a peça 21, é esse outro sobretudo aqui. Hoje é o dia dos sobretudos, né? Esse sobretudo azul. Ele é bem diferente, tá, gente? Ele tá numa cor azul bem escura aí. Por que que ele é diferente, pessoal? Eu vou vestir ele aqui pra vocês verem. Ele... A manga dele é 3 quartos, tá, gente? E é uma peça bem exclusiva, bem diferente aí. Que vai ser difícil você achar outra pessoa com uma peça igual a essa. Tá bem lindo esse aqui também, tá, gente? Em mim, ele não vai caber muito bem aí. Porque eu visto GG, tá, gente? Ele não vai fechar em mim. Mas só pra vocês terem uma noção da manga, do jeito que é. Ele tem bolso na frente, né? Só pra vocês terem uma noção aí da manga. Ele não tem forro, tá? Ele é o próprio tecido. Ó, como vocês podem ver aí. Ele tá bem lindo, tá, gente? Ele é meia estação. Ele não é aquele casaco quente. Tá? Ele não vai ser forrado, né? Esse aqui tá por 25, tá, gente? Devido à manga aí. E o tecido dele é um pouco mais fino também, ó. Tem esse detalhe com o botão aqui atrás. Mas ele tá lindo, tá, gente? É uma peça que tá top também. Pra quem gosta, quem tem estilo aí pra usar com a manguinha 3 quartos, tá ótimo aí. Tá bom, pessoal? Essa foi a última peça. E hoje eu vou trazer um vídeo com roupas masculinas pra vocês também, tá bom? Lembrando que a gente trabalha com roupas masculinas aí também. Se você conhece alguém que compra, os rapazes aí, ou as moças que querem comprar. Pros seus filhos, marido, namorado, tá bom? Temos várias peças disponíveis aí pra vocês estarem garimpando com a gente. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima, pessoal.